Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago, sejam bem-vindos ao canal Top Tênis. Nesse vídeo hoje vou apresentar para vocês os três principais motivos que você deveria considerar e realizar o saque por baixo nas suas partidas de tênis. Então, se você gosta desse tema, tem dúvidas sobre esse assunto e quer aprender um pouquinho mais sobre o saque por baixo, fica comigo até o final desse vídeo, que é sobre isso que vamos falar hoje. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações, pois dessa maneira você ajuda bastante o nosso canal a continuar crescendo e também não perde nenhum conteúdo que coloco para vocês aí toda semana, tá bom? Então, bora lá para o vídeo, vamos começar! Para começar essa discussão, a primeira coisa que queria colocar aí para vocês é o seguinte, O saque por baixo, ele é um saque válido no tênis e aí ao contrário do que muitas pessoas não sabem e têm dúvidas é que esse é um movimento que principalmente o jogador iniciante, ele pode utilizar para iniciar a disputa de ponto através desse tipo de saque. Então, não é demérito nenhum, se você ainda não tem muita consistência no saque por cima, utilizar o saque por baixo para iniciar os pontos nas suas partidas de tênis. Mas, o objetivo principal desse vídeo hoje não é falar sobre as opções de saque que temos para realizar sobre um jogador iniciante, e sim o porquê você poderia utilizar esse saque para incomodar e surpreender o seu adversário. Então, para a gente começar agora a desenvolver a ideia dessas variações de saque, o primeiro motivo que eu acho importante que você conheça e saiba fazer esse tipo de movimento no tênis justamente é o efeito surpresa para o seu adversário. Todos nós sabemos que os jogadores, após receberem alguns serviços, eles acabam achando a distância ideal do posicionamento para ter o tempo suficiente para fazer a devolução. E aí o que acontece é que toda vez que você entra com um saque por baixo, você tira bastante o peso da bola e você vai colocar uma situação de ajuste, de leitura e de ajuste mais rápido que o seu adversário não está esperando realizar naquele momento. Então, se você tem um saque com uma potência considerável e consegue fazer com que o seu adversário fique ali um pouquinho atrás da linha de base, muitas vezes utilizar esse saque por baixo como uma variação, você vai colocar o seu adversário em uma posição inesperada e ter que lidar com um ajuste muito mais rápido de um movimento que muito poucos jogadores executam durante as partidas de tênis. Para essa primeira opção de utilização do saque por baixo, eu recomendo que você faça esse tipo de movimento principalmente como variação do seu primeiro serviço, pois é nesse cenário que o seu adversário costuma ficar mais longe da linha de base e ele vai ter mais dificuldades em recorrer a essa bola mais à frente. Então, no segundo saque, ele não funcionaria muito bem porque normalmente o jogador já costuma se posicionar um pouco mais à frente e aí essa distância seria menor, facilitando a sua chegada na bola e o ataque ao seu serviço. O segundo motivo que é interessante você aprender a fazer esse saque por baixo diz respeito ao tipo de curva que a bola faz durante a realização desse movimento. Se você é um jogador destro, normalmente quando trabalhamos com saques com efeito, o padrão é conseguir realizar a bola com o giro para frente, que é o saque com topspin, ou o giro para a esquerda, que é o saque com slice. Então, utilizando esse saque por baixo, temos um tipo de curva que foge a esse tipo de padrão da curva do movimento. E aí ele é um fator que vai acabar dificultando mais ainda a leitura e a resposta e o ajuste do seu adversário. Então, como vocês podem ver na realização de alguns movimentos, você vai perceber que principalmente quando a gente saca do lado esquerdo, do lado das vantagens, se você é um jogador destro, essa é a posição mais propícia para você conseguir fazer a curva da bola para a direita e tirar o seu adversário do centro da quadra. Se ele for um adversário destro, você vai estar fazendo com que a bola fuja mais para o seu backhand, o que é um fator ali bastante importante para você considerar, levando em conta que a bola vai chegar no lado ali não dominante do seu adversário. Se você está assistindo esse vídeo, começou a jogar tênis agora ou pretende começar e ainda não tem uma raquete ou tem uma raquete, mas não sabe se essa é a raquete ideal para o seu nível e estilo de jogo, eu ofereço para vocês uma assessoria. Então, se você entrar em contato comigo através do link que eu vou deixar aqui disponível na descrição do vídeo, eu vou fazer aqui uma série de questionamentos, uma anamnese para te conhecer um pouquinho melhor e te ajudar a escolher o material para você jogar tênis, fugir de lesões e evitar também gastar dinheiro com materiais inadequados. Então, se você tem esse tipo de dúvida, não hesite, entre em contato comigo e eu prometo que vou te ajudar. Já o terceiro motivo que você deveria considerar realizar o saque por baixo, mas não por isso menos importante, diz respeito a um cenário que passamos durante a partida de tênis que é bastante incômodo para o sacador. Então, não é incomum quando estamos jogando em ambientes abertos, temos que realizar o saque contra o sol, o sol bem no nosso rosto. E toda vez que realizamos o tos, o lançamento da bola e vamos olhar para cima, esse sol acaba meio que nos cegando. Então, o saque por baixo acaba sendo uma alternativa que vai viabilizar muito mais um contato na bola e você vai conseguir enxergar com muito mais clareza e facilidade o seu movimento. Então, este seria o último motivo que você precisaria considerar executar esse tipo de movimento e eu acredito que, utilizando ele nos momentos certos, você pode sim tirar proveito dessa técnica que aparentemente é mais simples do que o saque por cima, mas ela pode te ajudar sim a ganhar mais pontos nas suas partidas de tênis. Eu sei que muitos jogadores e a torcida, quando alguns jogadores executam esse tipo de técnica, são contrários e não gostam muito de realizar o saque por baixo, mas você tem que entender que esse é um movimento que está de acordo com a regra, você não está fazendo nada que seja irregular. Então, se é uma técnica válida e te ajuda a ganhar mais pontos na sua partida de tênis, eu acho que você pode sim utilizar esse movimento para te ajudar a ganhar mais pontos e continuar evoluindo sempre no tênis. Então é isso, galera! Este foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Se você curtiu, deixe aqui para mim nos comentários qual é a sua opinião sobre esse tipo de serviço, se você gosta ou não gosta de realizar ou de receber esse tipo de saque quando está jogando tênis contra seus adversários. deixe o like no nosso material e compartilhe com o maior número de tênis que você puder, pois isso ajuda bastante o canal a continuar crescendo. E não se esqueça da inscrição, tá bom? Pois assim você não perde nenhum conteúdo que disponibilizo para vocês toda semana, combinado? Por hoje é só, vejo vocês na próxima semana, grande abraço e até mais! Tchau! 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 Tchau!